MAKE UP! Como é que vocês acham? Fala aí meus queridos e minhas queridas Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal Hoje Caralho Hoje nós estamos de volta aqui para jogar mais um game da lista Esta sádica aqui Que indicou diversos jogos Sádica Sádica é uma nova palavra Porque assim Quando você é uma sádica com o Gabriel Então fica sádica Entendeu? Você está sendo sádica comigo Então é sádica É uma palavra exclusivamente sua Ou com as pessoas que querem ver eu me fuder aqui no canal Entendeu? Perfeito? Estamos entendidos? Pois bem galera O jogo que iremos jogar hoje É o seguinte Estou longe Estou longe Entendeu? Estou longe Estou longe Entendeu? Estou Cara Vai vir coisa boa Eu imagino Eu sei que se trata Não Assustador Mas para ti É para mim qualquer merda é assustadora Você bota um ponto EZ de bosta feito no pente Que é assustador para mim Você sabe A única coisa que eu sei desse jogo aqui É que ele é um ponto EZ do marinheiro Popeye Eles passam no navio E é só isso que eu sei Tá ligado? E infelizmente esse jogo Ao que tudo indica ele foi cancelado Explica melhor essa treta aí Está cancelado Ah é só isso? Tá bom Beleza Enfim O jogo foi Não tem que explicar A gente vai estar jogando aqui a versão Alpha, Beta, Omega, Gama do jogo E eu espero que seja bom Então Sem mais delongas Bora navegar Ai Tira a puta Tá passando a sua Ok Estamos no jogo Caralho Que gráfico bonito da porra Então O jogo é muito bonito Nossa É bem feito Ah caralho Tô sentindo que eu tô jogando Sei lá Um jogo de 2020 aqui Pera lá Ah esse jogo é bem recente também Lançou ontem né Ah tá Imaginei Tá Quarentena Ih Previu o coronavírus Fudeu Quarentena num barco Num navio Cheio dos tubarão E os do charquinado Genial Genial Você acha utilidade Nos bagulho mais da hora Bom Tá Peguei um Um isqueiro Ia falar um forfo né Mas é um isqueiro Pilhas Um gameboy Eita porra Ah Dá pra interagir com as paradas Que legal No Caralho Pera aí Foda-se Não quero trabalhar Não quero trabalhar Cara E essa arte aqui É o poster Não quero esse poster Não quero Ah tem coisa que vai Tem coisa que não vai Esse jogo é meio bugado Mas enfim Eu vou perdoar Porque é uma versão Antecipada dele Vamos ver Navegue para o outro lado Do D-deck Sub-objetivo Encontre uma lanterna Encontre uma caixa de ferramentas Regule a válvula A pressão da válvula Dica e ajuda Use CCTV feed Para ver as salas na frente Preste atenção nos sinais Para ajudar você a navegar Leia as notas Para informação relevante Na sua área Ok Tá Caralho Eu juro que eu vi Duas pernas aqui paradas Ai fodeu né Tá Beleza Porra É um belo barco E eu acho muito interessante As pessoas que trabalham Em navio Parece que essas pessoas Elas ficam tipo Duas semanas no navio E duas semanas em casa É um trabalho meio Pelo que eu sei Tá ligado Parece que é um trabalho Meio pesado Mas meio bom Mas meio bosta também Ah Tá Eu cliquei fora Por um segundo Não tá Você é pro outro cachorro Não Eu cliquei fora Por um segundo Eu fui cabar Isso aqui Tá Ah Eita Tá Tab Ah é Tipo visão noturna Ih caralho Ou é câmera É isso aqui é uma câmera Mas para Nossa essa sombra Vai tomar no cu Essa sombra Ah dá pra ler melhor Aqui Tá Não caralho Como é que eu Eu perdi o bagulho Véi Porra Não dá pra ler de novo Ai caralho Pera aí Pera aí Tá Deixa eu pegar Deixa eu pegar os controles Aqui Dá pra correr Com o shift Dá Ai caralho Um belo Oxe eu tô sendo puxado Aqui Que porra é essa Eu tô em cima do Eu tô em cima do bagulho Parece Parece eu no cenário Lá O professor Se a gente ficar rolando Nas peças ali em cima Igualzinho Ah aperte O Para ver os Objetivos Meu bem Tá aqui É a mesma coisa A mesma coisa A gente já sabe Mas é interessante saber Que a gente pode dar zoom Aqui no bagulho Tá ligado Não gorfa não Tá Nada pra cá Tá Vamos descer aqui Não tem muito Que eu posso fazer Puta navio Fudido Caralho A música tá muito boa Pô Eu não posso mais pegar os livros Ih Deu Deu chiado Caralho Tá Tem uns gemidões Do zap Tem o stalin Aqui na revista Ah Consegui pegar alguma coisa Aleluia Eu tenho uma cadeira E eu não tenho medo de usar Sobe daqui Sobe daqui Meu irmão Sobe Cadê a cadeira? Ah tá Eu buguei a cadeira Peraí O que que tem aqui? Eu vi o doutor Escortar alguém Onboard Quando eu estava Limpando o deck São três pessoas Que ele trouxe Pra dentro Que eu vi Pelo menos Não vi outras duas Durante um tempo Se eles estão aqui Tá Então O maluco cheirou cola Sempre tem alguém louco No bagulho, né? Sempre tem alguém louco Ah tá Left mouse Bonta para segurar Tá Tem que ir na direção Eu tô tentando Ah tá Você tem que empurrar Peraí que bagulho Ok Entendi É Eu tava clicando Mas eu tava fazendo bosta Nossa senhora Tá tudo vermelho o bagulho Tá Ah bubu Tá eu tenho osqueiro Foda-se Eu tenho osqueiro Pilia Pilia Bateria Bateria Tá aqui Mano Oh esse é tipo Pra época Que ano que é Que lançou isso aí Deixa eu ver Em 2013 Eu não faço ideia Eu não lembro Eu não conheço Ah porra Pra época Ah igual o T-Less Ou o T-Less copiou ele Sei lá As vezes funciona As vezes não Provavelmente se ensinou isso Porque o bicho tá vindo Ih Nunca do leio Assina esses negócios assim já Porque tava pra vindo a merda Ah Um deles escapou Eu Fechei os Os que restaram É O que restou Das portas Da porta Para proteger o resto do deck Não sei por quanto tempo Eu vou chegar ao B deck Para I'm going to hand out to the B deck Aquele cara Na Na roupa de mergulhador Parece caçar Assim do hunt A travessão disso aqui Não faz sentido Ah tá Ó No B deck O cara deixou A lanterna O cara deixou A lanterna No B Meu Deus Tem uma sombra ali Nossa senhora Tem um item no chão Tem? Acessa de novo Olha o chão brilhando Ah é verdade Tá brilhando Pô que bom que os itens Brilham aqui Que pena que não posso Assim dessa merda Pera isso Foi eu? Não Acho que não Foi não Meu Deus Eu achei que era eu Por um segundo Nossa aquele corredor Ah é aqui Era aqui Era isso É aqui essa bosta Véi Cadê essa porra Então foda-se Ah se apertar o N Ele mostra a última nota Aqui Ai que gatinho fofo Puf mimimi Papel 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 Tá vou pegar uma caixa De papelão Que acho que vai me proteger Bem aqui Tá no B deck É aqui basicamente Engine 1 Então vou ter que descer No Puta merda Velho Nossa Nem fuder Eu não quero ir Já fica perdendo shift Não sei se é Que vai correr Vai ser um shift Ah meu Deus Já fica segurando Eu já tô segurando Tô com Ah pra mão Calma calma Não tô pelado Calma Tá sim Peguei Poxa tem uns mosquitinho Aqui tá Como é que Tem uma mão É uma mão ali É uma luva É uma luva É uma luva Tá mas como que eu Como que eu pego A lanta É não É perdendo Ah obrigado Julio Valeu Nossa Olha essa minha tração Carai que nojo Tem uma perninha aqui Veio Ó esse cara Ele tava pelado Tava pelado No horário de trabalho Fudeu Eu sempre fico Pelado no horário de trabalho Ah tá Não Não Filho da puta Eu fico Eu fico ligando Fora do jogo Vai me fudei Vai me fudei Me beija Carai Vai me chamar pra jantar Pera aí Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo certo Tá tudo certo Tudo bem Peguei uma lanterna Tava aberto aí Tava Tava aberto Tá Encontra a caixa de ferramenta Cadê a bosta Esse negócio é muito claustrofóbico Claustrofóbico Fala de novo É eu não gosto de ambiente Meu Deus Não 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 S De uma Pira Pô Valeu Valeu pela informação Tá Eu acho que esse jogo Foi bem inspirado A Host Last Ai Nossa Nossa Ai meu Deus Porra Amor Você vê um corpo Voando aí Porra Você está com qualquer coisa Eu acho que Ai caralho Não pega na minha banha Na minha barriga De DJ Shop Eu gostei do jeito De abrir porta Achei bem criativo Real Tem uma nova Ah Precisa da caixa de ferramenta É A caixa de ferramenta Faz parte do objetivo Agora você tem que achar Essa merda Eita caramba Pera 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 Oh Esse jogo é muito bom Muito bom Pera que né Essas drogas de ventilação Lá em cima Sempre estão fechadas Se você precisar Se eu precisar Andar por elas Mais uma vez Nota para si mesmo Lembre-se de arrumar A cobertura da ventilação O topo do dedé Que tá Já entendi Já entendi o mesmo A gente tem que ir lá Porque o cara não arrumou Porque ele é um desocupado De merda E ficou skypeando Num celular E não arrumou bagulho E agora nós vamos passar por lá Porque ele não arrumou Beleza Beleza creusa Ó Se vier mais um monstro Na minha frente Eu vou chutar O nariz dele Eu não quero saber de susto Não quero saber de monstro Já me assustei demais Tá beleza Não quero mais saber Eu tô vendo alguma coisa É Ah é água Ah vou passar pela meia aqui Ui sou equilibrista Legal que eu não vejo minhas pernas Eu sou um fantasma Eu sou um gasparzinho Mano olha isso Eu passaria muito mal Num navio desse Fica Não imagina Dá uma merda dessa Tá no meio do nada Opa Tá no meio do nada Você não tem o que fazer Você só tem que Ripe Ripe Você pode encontrar o Jack Lá na água Tá ligado Que a Rose deixou lá Porque não deixou ele subir Na porra do barco Só isso Achei a tua box A tua box A tua box Peguei Foda-se Qual que era o outro O objetivo Uma pergunta Eu não consigo ler Ah tá Regular a pressão da válvula Ah só falta um É só falta a pressão da válvula Cadê Isso aqui parece Parece Tem a ver com alguma coisa Nossa que manichinha É um relógio isso Ah não parece Ia ser muito fácil É se fosse Ah Satanás Ai não Tá suave Tá tudo Abriu o bagulhinho Do teu lado Ai meu Deus Ai Caralho Essa Nossa Pô belas mãos Dá pra ser modelo de mão Dá pra ser modelo de mão Suave Peguei mais um Flashlight Aqui Eu perco os controles O ruim é que eu tenho que ficar apertando dois toda hora Pra acender a lanterna Isso é meio zoado Ah Pô soltou o cano Que pena né mesmo Quebraram o cano Porra Quebraram a merda do cano Caralho Uma pena Não é só um cano estourado Space to jump Ah tem Nossa Nossa É bem Espiralho Flash Nossa Senhora Cadê essa merda Aqui do bagulho Eu não consigo usar O que você vai fazer Você vai cair Ele tá indo muito devagar Vai embora Filha da puta Pelo menos o cara é bom O cara é tipo Homem-Aranha Ele consegue escalar Mano Quer ver Alguém aparecendo Como é que Vai dar dois Ah é um Eu tô apertando o F Desesperado Tipo Oi 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 Eu tô aqui Ele perdeu o almoço Ele perdeu o almoço Ele perdeu o almoço É igualzinho Igualzinho Começa o almoço Ele perdeu o almoço Ele perdeu o almoço Ele perdeu o almoço Ele perdeu o almoço Por isso que ele tava correndo Entendeu Ó Escorregador O cara tava perdendo o almoço Ele teve que sair correndo Padrão Safe Ai Caralho Sai Isso aqui parece fear Ai Calma Tá 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 Você para de rir Da minha desgraça Você me colocou Nessas Olha Achei de vela Ah porque acabou a luz É lógico que eles colocaram as velas Aqui né Porque não tem luz Ah Dá pra vir pra cá Tá Você tá vendo ali no fundo É o Alanzoca Da hora Da hora né Tá passando lá no fundo Com o pau na mão Ai meu Deus Tá Isso aqui é sangue Ou isso aqui é água Sangue É seria Seria uma água meio Ai caralho Nossa Ô na moral Veio Ô na moral Caralho Esses mosquitos O mosquitos Dá mais agonia que a pó Na mão pendurando Nossa Sim Que nojo Veado É Olha isso Eu acho que o caramento Tá Ô nem pra lavar o pé Caraca É pretão Não deixe ele sair Tá É exatamente o que eu vou fazer Desculpa Pode clicar fora Tem nota Ah é você Eu achei que era no jogo Esse barulhinho Porra amor Ah essa aqui é a pressão Vagabunda Tá Deixa eu pegar A pressão é muito alta Algum dia isso vai explodir Eu me pergunto Quanto tempo essa válvula Vai regular a pressão Capitão não ouve Ah O problema não é meu Para com isso Por favor Eu tô ficando em choque Ai meu Deus Puxa Força Tô tentando até pular Pra puxar Vai 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 Não sai essa merda Pô eu acho que eu tenho que usar Dá pra abrir só aqui na real O que Ah O que que eu faço Ah o que que tá na nota ali A ver que tá na nota Me pergunto Quanto tempo essa válvula Vai regular a pressão Eu não sei se eu tenho que aumentar a pressão E tenho que esperar explodir Ou o que que eu tenho que fazer na real Caralho tem alguém gemendo Oh até essa música Parece pra caralho Parece Parece muito Obviamente eu acho que a inspiração principal Foi Outlast né Cara que foi isso Tá pera lá Deve ter alguma coisa aí Ou alguma salinha Que dá pra liberar a válvula Oh Alan Passa a válvula aí Seu otário Nada E pra cá Liberou E fumacinha É Essa fumacinha não tava aqui Tá Tá Eu acho que eu tenho que explodir aquilo lá Talvez Ô mãozinha da família Me ajuda aí Vai tirar a válvula lá Por favor Vamos lá E nesse espionário Tem algo que entrar Nada 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 Com certeza alguma coisa aqui Mas eu não tô identificando o que é Ó Não consigo tipo sair daqui Não consigo girar Não consigo fazer nada Tira essa merda Regular a pressão da válvula É isso Não deixa ele sair Foda-se Eu quero deixar Eu não consegui abrir porta Aqui não tem nada Tá Vem a A A Camerazinha Hum É mesmo Hum É mas não tem como voltar pra aquelas salas Se for a sala que eu tô pensando Ou isso Opa Ah tá Não pera É bizarro Você pode ter em qualquer ponto Se você clicar ele já vira automaticamente pro maluco Ah não escuta Quem é alfabeta Sei lá o que é E naquela televisãozinha Olha Tem que Tem que Tem que Tem que Televisão No outro lado Sai de você Televisão Tem que Aí Isso aqui é uma televisão Ah tá Não é uma televisão Seguro que ela se torna muito pequenininha até Pô amor Você tá Você tá melhor que eu aqui Ah Será que tem que subir aqui? Dá pra subir aqui Ah É Não tem nada Ah Será que eu tenho que agachar aqui talvez? Ou pular Ou mijar Não sei Eu não sei Eu espero que eu bug isso aqui Atravese alguma coisa Tá Eu tô vendo umas velas lá só Tipo Mas Tem que fazer aqui Hum Dúvidas 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 Como é que levanta? Levanta caralho Porta contra Gamer 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 Eu sou muito Gamer Gamer Tem mais umas válvulas aqui Hum Mas não tem nada E as mãozinhas pararam de dançar Tá com certeza É alguma coisa aqui Que eu não tô fazendo Será que eu tenho que ficar parado? Porque ele tá se mexendo Será que ele tá transando com a válvula? O que esse cara tá fazendo? Ah Talvez é o jeito que tem que fazer pra liberar Mas tem que fazer isso Ué Não mexe nada? Pois bem Aparentemente eu fui um idiota Porque A gente Parou pra consultar o Deus Alan Que tá lá no fundo dessa sala Tá ligado? E É Eu não vi Eu não sei como eu não vi isso Mas enfim Tem uma sala aqui pra baixo E a partir daqui A gente não sabe mais de nada A gente só sabia como progredir aqui Ah As velhinhas lá Não é o lugar que Ah não Pera Isso aqui é outro lugar O lugar que eu tava era lá em cima Ai que linda Uma cabeça Você tá bem? Parece hereditar isso aqui É a cabeça de uma véia Morfética Meio arrancada Eu acho que ela tava meio que com Acho que tava meio que com a rinite atacada Mas tudo bem Tá valendo N N de navio É de navio Estou ao Estou longe Ai navio Não dá por formando uma palavra Porque todo o bolete tem uma letra Não é verdade Mas como que eu vejo as outras notas Só posso ver a última nota Eu acho que tá Eu acho que tá Escrevendo Mano Tu é Com certeza Eu não faço ideia É É É Manto é Tá vambar Nada 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 Não tem nada aqui Sabe por que não tem nada? Que é um peixe É É porque a gente tá no navio Nada Entendeu? Não tem nada Porque nada Nada Navio Nada O navio faz o que? Ele nada O peixe faz o que? Nada O humano faz o que? Morre Não Os navios ele boia Mas ele nada também Ele tem as nadadeiras dele Não tem? As nadadeiras? O navio tem nadadeiras Eu sei que não se chama nadadeira Mas o navio tem umas nadadeiras Ele nada Entendi Ah não Ah não Ensinou a correr Hum Não Cara É Tem um salão de estar ali Ih Ensinou a correr É É Ensino Hum Ó Separa Separa de me deixar Ó Quando o jogo ensina você correr Ou você se esconder É porque vai dar merda Três coisas Primeira Quando o jogo salva Quando o jogo salva sozinho Segundo Você se esconder Aham E quando ensina a correr É regra Aham O que tá tirando só? Cara, tem a sala de aula aqui Porra, pera Aperta teu O teu O barrigo leite Ah, tá Eu tô só Eu achei que ele ciclinizava Com a televisão Pô, é tipo um bluetooth Ambulante no navio É Aí seria top Mas pode dar lá O O Da Atena Ver o da Atena Lá no helicóptero Com a mito É aqui Ela está Observando você Caralho, eu não gosto De ser observado Eu não quero ficar com O cu na mão não Ó Toda coisa tem uma letra É verdade Seja nove E esse aqui E esse aqui tem um K KKKKK Dia 72 O mergulhador está brincando comigo Ele abriu todas as portas Para a Bahia Magic Deixou todos eles saírem Ele removeu a O puxador, né O pinto da porta O dedec Das portas do dedec Me deixando para me virar Eu achei um negócio reserva Em uma das salas Locker rooms Seria tipo armário Basicamente Quando eu criar força Para ser daqui Eu vou pegá-lo Tá Então a gente precisa Ir nesse locker room Para pegar uma Um puxador Pelo que eu entendi Um pinto de porta Então Nossa Eu vi um barulho de câmera Mas é Ah não, mano Ô Caralho Ô, quem escondeu no armário aí? Abre aí Vai dar um oi Oi Verifica os armários Que estão usando Não dá para interagir Não dá para Não fazer nada no armário Só se É Locker room Mas não dá para interagir Ah não Pensei que o teatro tinha brilhado É, eu também achei Mas foi a iluminação Que Meu O esquema de iluminação Isso aqui é muito foda Os gráficos disso aqui São geniais Fenomenal Tá, achei É isso? Porra essa, velho Isso é que parece aquela balinha lá De cubinho lá Aquela balinha que parece Remédio Ah, tá Isso aqui Ai, caralho Nossa, eu achei que ele estava vendo torto Por um segundo Meu Deus Eu nem pensei Tem alguém tirando foto? Eu vou cobrar direito de imagem Ah, mano Ah, mano Peraí O que está escrito no último D-deck Tá O D-deck Eu preciso para o D-deck Aê, caralho Entramos Boa Escapamos Zeramos Acabou? Não tem mais susto não Eu falei Eu sou um idiota É só uma experiência automática Suave Não tem mais susto Acabou Zeramos Escapamos Vamos nadar no Titanic lá E bater no iceberg lá Tá, mais uma folha A Será que é uma palavra Ou uma frase Sei lá Uma palavra Um sentimento Cinco letras Fodeu É Pagou Tá Eu tô bem Foi só um gemidão do zap Tá suave Ih, tá pegando fogo pra caralho Isso aqui não pode dar ruim pro barco não Ah, se bem que a água apaga, né A água apaga Tá tudo certo Não tem problema Eu acho que ele explode primeiro Não, a água apaga Confio Eu já fui Eu já fui dono de navio Você não sabe Já comandei os navios Tudo mais Caralho, mano Que salão bonito Mão grandão Tá, isso aqui não dá pra abrir Ah, para Para de me sacanear Ah, para Ai, ai Caralho Caralho Corre Eu tô tentando Eu tô tentando Ah, não tinha como Não tinha como fugir Não tinha onde tu sair Oh, esse jogo Babel Eita porra Oh, esse jogo Eu fico com muita pena dele Sério Ele era muito bom Ah, ele abriu a página do Do quick starter aqui Ele abriu a página do Do quick starter Ele abriu a página do Do quick starter Oh, sério Esse jogo É muito bom Só que, né Era pra ele ter feito 20 mil dólares Ele fez 1.152 Uma pena Cara, tipo Seria bom Mano Os gráficos Pra época Tem a data que foi criado Esse kick starter? A data que ele foi criado? Julho Não O delivery que a entrega É de julho de 2015 Então eu acredito Que tenha sido mais ou menos Estimado É, estimado Tipo, mano Pra época Nossa O gráfico tá muito bom E tipo Criador independente, hein Pô, eu gostei pra caralho, meu Por que isso aqui não vingou Agora eu tô triste No dia 2014 Último update, né Ah, último update, é 2014 É, então Realmente faz Seis anos que esse jogo Fui cancelado Uma pena Tipo, pra época E pra alguém que tá fazendo sozinho Pra uma equipe pequena Tipo, eu achei o gráfico bom E tudo mais Caralhos Pena Eu caguei um pouco no pau Me senti o Popeye Me senti o Titanic Curti pra caralho Bom, então Acho que é isso aí Tá ligado Eu curti pra caralho Achei uma pena Que não tem mais Realmente Parece Outlast mesmo Em alto mar Outlast versão Popeye Mas cara Uma pena, velho A gente realmente viu E parece que É nesse ponto Que o bagulho acaba mesmo Tá ligado Uma pena, velho Queria ver mais Tô triste Será que o desenvolvedor Foi fazer outra coisa? Tipo um jogo de ponies Uma little pony de terror Talvez Chamada Luna Game Mas parte, né Pelo menos a gente trouxe aqui E eu matei minha curiosidade Pra saber do que era Estou longe Agora entendi o porquê O nome Estou away Estou longe Ele tá longe Ele tá em alto mar Ele tá longe Genial Esse cara deveria ser presidente Esse cara deveria substituir O Trump, velho Na moral E ele pensou de uma forma Que só os brasileiros Pensariam nisso Entendeu? Estou away Estou longe Ele tá longe Ele tá em alto mar Você tava perguntando Por que que eu namorei Com esse cara, né? Bom Enfim, galera Então esse foi Estou away Tá bom? Mais um jogo aí Da maratona de jogos Do Halloween O que que você achou Do jogo? Você curtiu? Você se cagou? Não se esquece De deixar o like Embaixo Que ajuda bastante Na divulgação do canal Também segue a Ju Lá no Caralho Segue a Ju lá no Instagram Também O link tá aqui na descrição Vai lá se tornar um seguidor Do trabalho dela Que é foda, inclusive Isso aqui é um Uma pré-verão dos trabalhos Que vai rolar lá também Tá bom? Então é isso aí, galera A gente se vê na próxima Falou, galera Até mais Um beijo É nóis E Tchau Tchau